Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sherry, eu vou dizer e dizer lá ran fã u. Bú gwa pã o Le Ti mudele fã yin e Moti fã yin. É má jã kín wán you! Oh, nê wán, wán, mi kén! Oh, a mô e lê boche vay nê la becãon! Hon lê bomi inni! Temi bat doua jué, ja bat janou doua doua jué, ha! Oh, bom sambandana me! Chego politi, eh! Co co ke. Clea pass 3D! Rombel! Ă shiri on mami! Sherry, kokuru on sambanda! O bosi idam wa a du go. Isso não é meu negócio. Você tem que me chamar de Jacky. Você tem que ver o que você quer? O que você quer dizer? Ele não tem que me chamar de Deus. Eu não tenho que vergonha de Deus. Eu te amo! 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 Oh meu Deus, não tem que vergonha de Deus. O meu Deus. Como você faz? Eu não sei. Como você quer? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Você quer me chamar de Deus. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Que vai tomar suculmante? Que vai ter suculmante? Que vai o seu papo? Não é bom! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Você fala que lá está aqui. O que que você está indo do que eleva? O que você vai ganhar isso! E vai dar o que está sendo dizendo? É mas que você vai para então! Ou seja, mas deve ter muita gente. onde é? A meu irmão sua mulher fala que não aparecia sozinho. Como ela? Não. Estou com a pergunta. Aqui você vai. Ei, est você nunca estava lá com você? Tô falando que eu estava lá comiça... Digo, que ela morrida com a gente que você ventava com a gente. Você está falando, eu não vou para mim. Você fica falando, eu não sou eu? Não, 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 não. Então você tem que ter? Entra aí você tem! Tiet,ijo! Oh, Tiet. Eu tenho nenhum aqui para mim! Eu tenho que ter um place de folia, eu não quero falar porque estou com ele! Não vou e o que você sente! Eu estou falando de mim! Não vou para mim não. Eu estou falando de mim. Tiet! 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 Vamos embora Meu idade E você deve confiar Deus me disse que eu vou te ver Se não há texture Eu não refei Mas com barulho Ele me disse você Chua, mas eu para mim Ele disse que Kéndese Mais ele disse que se n interference Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Tchau! Te a gente não vai lá! Não, tem aqui mesmo, você ta cidade. Hey, ele foi depois. Provinça! Olá, olhou. É isso aí hein? Eu soube sem dia. Hum? Ah, ah... É, oké. Eu, olha agora, quem é? Tem quatro, ele não dá. Isso disse que você ouviu. Ele sempre fica com muita gente. Me dá para não ir embora. Eu dico, o fato de não morir. Assis-le? Sim, também? Você vai cobrar sozinho que ele se sente porque o outro lado não tem verdade. Então você vai ter. Você vai ter. Cara, o homem pode dizer. Sim, você vai ter. o senhor vão te falar? Eu não estou falando assim porque eu não estou falando. Eu não tenho certeza. Eu não estou falando, eu não estou falando. Então, eu estou falando. Eu estou falando... Meu chão é assustada. Eu tô falando de ninguém aqui para o que eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando aqui de manhã. Eu estou falando aqui. E aí, eu queria ir para você continuar aqui. Eu vou voltar para a minha coleção. Ei, meu filho... Eu não sei se você quer vir aqui ou não, que eu não se você quer vir aqui. Você quer vir aqui ou não? Ah, que não. Ah, eu quero ir aqui. Eu quero ir lá. Eu quero ir sem você. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui. amor? Estou não tirando do, você acredita e como conseguir mais um gato, que simplesmente não faz a procurar o uso de que vai ser, que tenham a campanhas… É e né, então, o que está aqui na rua, está aqui, tu appeals, mas... demas perguntas, o rumore que o Tieta está no zinco de esporte desprezamos. Não que nada nem продem-se, mas não há mais dinheiro nosPP aqui. Sim. 돌�endo. Estamos assim, Mortar olhando. É feito por isso aqui. Eu não sei? Vai nasceu, com a gente ?" A gente que a gente já recebeu o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. Sim, sim. Mentira. Então eu vou te dar. Agora eu vou te dar. Então eu vou dar em Deus de Deus. Agora eu vou dar em Deus. 100 mil reais. Eu estou te ensinando isso. É muito difícil. É muito difícil. Estou te dizendo. Estou te dizendo? Para você estar num dia em Super Scotte. Isso mesmo. Estou aqui com tudo. Estou te dizendo. Como esse você está? Oh, meu Deus! Eu vou colocar numa produção de de louco que sou eu, não ele? Bem, sabe quem é? Eu vou colocar o que? Eu vou pegar o trabalho noớro lágrudou, não estou lágrudou! Eu vou pegar. Você está comendo? Você está comendo. Ah! Eu estou comendo! O que eu vou pegar? Você está comendo! Eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. E aí? Eu não sei se você não sabe. Você não sabe? Isso é um aluno. Não, não. Você não sabe? Não, você não sabe. Não. Lá o teu messenger, a pessoa que te manda, pra te chamar de ar. Eu não sei se você se tornou. Eu não sei se você não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe o que é isso? E não tem nada, essa é a sua boca? Tá bom? Não tem nada. Então, ela está passando. Ela é o que é isso. Não é o que é isso? Ela é o que é isso? Ela é o que é isso? Não é o que é isso. É isso aí. Então, vamos lá. Quanto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não consegue com isso. Você já disse que... Você não consegue você, mas a colher isso. Não deixe alômenos não, por que não se sente legal. E aí você... Muito obrigado. Agora, eu vou falar com a Daphiri, e aí você disse? Você tolou? Ele mesmo se passeucheira. Daites que eu não sei. Tania Jellewo... Obrigada, 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 obrigada. Quavo Deus, meu irmão... Eu sei que meu irmão bat nada a se me lembrasse... Você é o que eu vou fazer o meu irmão. Eu não sei. O que eu tenho medo de pegar. Não sei que não. E o que eu falei que cêquei não é. Vou colocar nele servir à Tainte. Eu vou me fazer isso. Kati Kati! Eu tenho certeza que você está aqui e eu. Você vai pegar. Quem quer falar de mim. Você vai pegar alguém. Eu vou uh Kati Kati. Não, 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 não. O que você gosta que você me fala? A gente do que eu faço isso, eu não sei a ничего de vocês, não sei a culpa de você, meu pai que já me faça um caso de aqui. Eu não sei se eu, ele vai me fazer isso,彼 é assim. Quando ela me fez isso comente o meu pai, não sei se eu fosse mais eu me faça isso. O que é isso mesmo sabe? Quando você escreve sua chine, vamos lá! Você quer que eu te faça? Nše? E com você, esse aqui. Ce que você quer aprender? Ei, Não vou pegar o chão. Você não vai pegar o chão. Você vai pegar o chão? Ok. Eu vou pegar. Imagina, o que é isso que quer? Não vou pegar o chão. Não. Não quero tirar o chão. Fale o chão. Ok. O que você acha que é o seu amigo? É o que você gosta? É que você gosta de comer. É isso aí. Beleza. Vou fazer a minha boca. Ok. Me diga a ele. Diga a ele que você fez bem. Não, não é. É o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Por que você me ama? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Eu devo dar meu dinheiro hoje. Que dinheiro? Você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque você olha como o que é isso? O que é isso? O que é isso? Passa agora. Passa agora. Passa agora. Passa. Passa. Eu disse a gente que se cuidar do tipo de trabalho que você perde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me desculpe falar. Você sabe que você está no meio? Você faz uma coisa assim? Você não está esperando. Você não está esperando. Você está jogando em seu lugar. Quem você quer? Não me fala assim. Eu sou uma chief. Você não fala assim. Eu não sei. Eu sei que eu tenho dinheiro. 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 Eu estou indo agora. Olha o que está saindo do teu coração. Um homem. Um homem de honra. Um homem de honra de honra. Ele tem o que quer ficar. Bom, pelo menos nessa. Não tem que ligarão de honra pra você. Não tem mais tente de se usar em mim. Não tem muita dinheiro para usar. N Cara, você tem o cujo. Tem o equivalente de esperенных? Pela-lhe não de respecte. Ele tempurpose todas aonde eu. Vão vermelho Abstabilidades. Não tem a sua comparação Ademas. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Commpara a minha. Afinal dizia. Oh вам. Coming tarde. Olha só olha ou meu Deus em comba Se lhe derrubar, não se preocupe. E vamos lá. O que você quer dizer? É isso que eu tenho. Não é assim como você pode falar. Vem, vim! Vem, vim! Vem, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim! Vim, vim! Vim, vim! Estách nuoçado Theory? Tá tudo na minha parte do animal? Como a molequeidade, saíra neie? Como a molequeoi parece? Vim, eles assim. Vim! É isso não quer mutualizar. Você veio para alguém e você não conseguiu. Porque você é o senhor. Porque você é o senhor. E então o senhor? E então o senhor? Você não conseguiu. Eu não consegui. Eu vou te dizer algo. Eu vou te dizer algo. E eu estou muito ansioso com isso. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Se você não pôs o seu pé, o que eu vou fazer para você? Você não gostaria. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. É claro que você gostaria. E agora eu não gostaria mais, eu não consegui. Ela não consegui. Entendi. Eu não ganho. Tuvi valha. Na minha vida. Obrigada. Muito bem. Eu não vou falar. Você não pode falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Você precisa nos informar antes de ir. Eu quero saber. Eu quero saber. Bom dia, é suficiente para você. E vamos enviar uma mensagem de textura. Uma mensagem de bom dia. Em textura. E eu vou falar. Então, eu vou falar. Então, essa música vai cantar. Você vai cantar em azul? Você vai cantar em azul? Você pode cantar em azul? Eu não vou cantar em azul. Eu não fiz isso. Eu acho que a gente vai cantar. Eu aos cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar em azul. Eu não preciso cantar. Ok. Whatever way, just go well. I didn't say I had a job, but they told me that I had a job. I'd like to get a job, but I didn't tell you. What's your title? That's right. Amazing. That's right. You understand? Yes. What's your title? What do you say? Let me tell you something. What is this you're doing? You'll go alone. O que é isso? O que é isso? Isso é certo. Mas se você quiser me assistir o que você quer me mostrar, para que eu tenha me lembrado, enquanto você está na prisão, quando você está na prisão, quando você está na prisão, não tem problema. Sim. Eu não sou seu amigo. 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 O que ele está fazendo? Ele está fazendo ele mesmo. Olha você. É isso que você vê. Você está na casa. Olha você aqui. Olha esse lugar. É por isso que isso é idiota. Você não sabe como você está aqui? Eu não sei. 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 E até o outro lado. Eu não sei. 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 O que você está fazendo isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Não, não. Isso é um acidente terrível. Eu já sei que você está fazendo isso. Você está fazendo isso. É verdade? É mesmo, é mesmo. É mesmo que você está fazendo isso. É mesmo que você está fazendo isso. Que você está fazendo? Você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho certeza porque você está fazendo isso. Não tenho certeza que eu sou. Você é um caixa. Eu não tenho certeza que você está fazendo isso? Vou ligar nossa mãe. Não estou ligar, ela está ligar. Eu estou ligar. Eu estou ligar. Ou seja, eu estou ligar. Eu não estou ligar agora. Eu estou ligar agora. Eu estou ligar agora. Eu estou ligar agora. Você tentou tomar essa sua própria vida? Você tentou tomar essa sua própria vida? É isso aí? Você pode entrar na sua própria vida. Você está tendo balançada na tua vida? Não. Essa situação... Talvez a gente queira a ter certeza disso. Para que o que ela a trabalho? Quem é o meu irmão? Eu estou relies aissá-la. Eu estou trazendo a minha vida. Porque quando você está falando sobre ele, ele era 21 anos depois. Eu ainda tenho contínua. Porixentos anos! Eu estou realizando a minha vida. Como eu estou. Eu estou trazendo isso. Mas eu estou fazendo isso. Não posso fazer isso. Eu estouizando essa minha vida. O que é? Eu estou prestando minha família. Porque o que você já disse, agora, ele deve fazer uma forma de vergonha, como ela trouxe? Ok, ok, ok? O que você pode? O que você vai filmar? Mãe, mãe, mãe! É tudo bem! É tudo bem! É tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Ok! Então, meu pai vai te pedir, eu sei que é homem, homem para homem. Porque quando você está aqui, ele não abre o que ele. Ele, ele está ficando assim, ele não filme ele, ele não faz o que ele não faz. Eu não vou dizer que a gente conta. Vou dizer que você não consegue com a gente do que a gente quer receber. Essa aí vai. Você consegue ver, a gente não consegue ver se você quer ser feliz? Eu vou dizer você antes que você não vai com a gente que vai ficar na frente que você quer. Eu estou dizendo. Ah, isso é. Eu disse pra gente, nós vamos lá. Eu vou falar, mas você não quer que eu fique sempre. Eu não vou falar que você consegue ver. Eu vou falar. Tá? Para você primeiro eu vou falar. Por favor. Nós vamos fazer isso na passagem das carasso mas não há? Sim, vamos aqui. Música de monge, nós temos um parabéns de nós, a gente está acostumada para nós. Muito bem. Bebado, não é! Não é, vinhais. Você não sabe como, não é? Música de mineiro. Onde é? Onde é? Sim, eu venho para você. Onde é? Olha ele? Onde é? Onde é? Estamos aqui com a gente. Sim, a gente quer ver. Eu posso terminar, eu posso completar. Eu posso, sim. Você foi entregado, então não estou mål定ado. Se inscreva no canal. Você não pode receber nada? Sim. Você pode receber nada de mim. Porque eu não estou falando de mim. Você vai trazer tudo de mim. Eu não estou falando de mim. Ah, você precisa ir para mim. Você quer fazer esse trabalho? Você quer fazer isso? É, eu, eu não estou falando de mim. Ah, eu estou falando de mim. Por quê? Pessoas, você quer um跟我 chamarildo de? Não, 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 não! Então, eu eu faço o livro para o quê? Em nomeio, cante-me em compromisso. Em nomeio, indio. Como isso dá? Escute o livro em bagulho assim. Não é? Eu queria falar quando eu não pôl. Isso diz. Então, eu tenho que falar com o meu papado, ou eu posso fazer um papado ou não? Vamos. Eu tenho que falar com o meu papado. O meu trabalho é como um papado. Isso é louco. Isso é curto. Sim. Isso disse. Eu vou voltar para o Senhor. Eu vou voltar para o Senhor. Eu acho que nós devíamos voltar para o Senhor. Ele vai voltar para o Senhor. Deus do Senhor. Sim. Sim. Deixa a forma. O que está aqui? Deixa a forma. Porque, meu querido, com essa coisa que você me mostrou, nós precisamos de essa terra para voltar para o Senhor. Para que, ao menos, todos esses pessoas, e ali o que você quer dizer, eu quero dizer isso. Eles não sabem de nada. Eles não sabem como você quer dizer. Não se preocupe. Não é assim, não é assim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não é, não é. Eu vou fazer isso. Eu me vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ela me fala é香steire imusão Você tem aarlos que você quer se acostuma Quem não tá? Fá frela em habits de fracar Faça uma estrela O que é que você conhece ou não quer dizer? Se fala com essa Ustedes mesqueles Eu eu porque ela te vamos Ráplara não me solore Eu já falo eu suisåome Não me esqueça imusão Eu sei o que é estou dizendo Você vai ver o que é isso? Não, 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 não. Eu posso te ajudar. Fiquei. Ok. Você não precisa de nenhum outro. Espera. Eu quero que você faça a casa. Eu quero que você faça a casa. Fiquei. Eu quero que você faça a casa. 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 Oh, 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 oh Fumata Eni komo Oloh a maku po Baba for digas Oku-ri me ta ta bo Fumata Ula uvo Woma te bom Etchua talongue Eso funga kwek que ni uu Owo yengoleton Shako si wang vun Motulebuga wang X Voice Fumata Oko yengoleton Shako si yowen fuh mantan Yes rogue Yes two Us Wama te bom Us 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 Tchau, tchau